Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Cinética, a Escola do Movimento, aqui Ramiro Inchausp. E hoje nós vamos trazer alguns exercícios mais pensados para atletas, tanto amadores quanto profissionais, ou para aquelas pessoas que já têm um condicionamento físico mais avançado. São exercícios que nós vamos utilizar uma bola, ou uma medicine ball, ou uma bola com carga, para realizarmos movimentos que chamados de potência ou explosão. Óbvio que teremos toda a demanda do core para a realização desses movimentos. Vamos lá! Primeiro movimento nós vamos fazer jogando a bola para baixo. Então, nós vamos ficar na posição ajoelhada, aqui eu vou utilizar essas almofadas aqui, os ab-match. Vou pegar a bola aqui e realizar cinco movimentos com o máximo de força e velocidade que eu consegui. E vamos lá! O exercício número dois, na mesma posição, eu vou trabalhar jogando a bola na parede. Então, eu posso me aproximar um pouquinho mais da parede e realizar o movimento... Realizando os cinco movimentos. Outro movimento que eu posso realizar também, já na posição em pé, é o movimento rotacional. Quanto mais distante da parede, mais força e mais explosão eu vou precisar fazer. Eu posso realizar ele mais curtinho... Ou ele com mais potência. E da mesma maneira que a gente fez aquele primeiro movimento. De joelhos a gente pode realizar ele de pé. Então, a gente vai fazer uma tríplice extensão e jogar essa bola com força para baixo. Cinco movimentos também. Para nós finalizarmos aqui com o último movimento, a gente vai realizar esse movimento de jogar a bola no chão com uma rotação. Então, a gente vai sair aqui do lado contrário. E realizar o movimento com o número de repetições que você determinou. Vocês podem ver que é um movimento bem difícil, um movimento bem intenso. Para trabalhar numa capacidade maior, utilizando da força, da velocidade, para produzir essa potência. Utilização do membro inferior, do core. E principalmente, para você que tem alunos, pacientes, com esse condicionamento físico um pouquinho melhor. Para atletas, então, perfeito. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo apresentado hoje. Conteúdo bem prático. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho para receber todas as nossas notificações em primeira mão. Toda semana tem vídeo novo. A cada três dias a gente está trazendo material novo para vocês. Qualquer dúvida ou sugestão, escreve aqui nos comentários. E até a próxima!